J... 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 Chega... O Mago da Zona Norte Faz uma voz! Vem no Toma Toma Aqui no Baile Funk Tu vai ficar molhadinha Aqui no Baile Funk Tu vai ficar molhadinha Deixa novinha de quatro e na tinela Eu Sou Sou O Bruxo O Bruxo Essa novinha ta assultada Ela é braba no caô, mulher Olha para o lindo amor Olha para o lindo amor, querida É só O Bruxo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri